Ah, o cara lá tem muita peça na batera. Ah, o fulano é ruim porque tem um tom e usa um surdo. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Vai estudar. Fala, galera. Bom, começando então um Papo Tocada na web, estreando. Bom, pra quem não conhece, o Papo Tocada eu já fazia já uns dois anos atrás. Só que parei porque tava dando muito trabalho. Eu sentava na batera, demonstrava os exercícios, gravava com áudio 10 e tal. Só que eu lá ocupava muito tempo. Então eu resolvi fazer uma coisa mais enxugada. Respondendo perguntas, dando dicas de alguns aplicativos pra celular, software para computadores. E mais outras coisas aí que você vai ver. E bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pessoal que me apoia, que é o bateraclube.com.br e a Drummers Capas, que são capas de batera pra proteger o seu prato. E peço pra você curtir esse vídeo. Lógico, se curtir, mas vai me ajudar a compartilhar. Se estiver assistindo no Face, compartilhar no Face. E acesse a minha página também no Facebook, que é facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos. Lá você vai encontrar toda a informação sobre vídeos, partituras que eu vou postando aí. Tá, e você que quer deixar sua pergunta pro próximo vídeo, é só colocar abaixo aqui nos comentários desse vídeo. O outro vídeo que você for comentar não dá mais, vai estar bloqueado. E faça sua pergunta. Se sua pergunta não for escolhida, que eu vou responder umas 5 perguntas no máximo. Hoje eu vou exceder um pouquinho mais, como é a primeira aula. Mas se não for escolhida, por favor, acesse, deixe sua pergunta aqui abaixo pro próximo vídeo. Se não for escolhida, eu vou pedindo pra você ir tentando, porque são muitas perguntas. Bom, dica útil. É os dois vídeos aqui que você está vendo, é só clicar, que vai estar falando sobre resistência para os pés. Então tem o exercício com o Mario e com o Sonic. Como assim? Esses exercícios são pro pé direito, tanto o pé direito como o esquerdo. No vídeo, eu só demonstro com o direito, mas pode ser aplicado com o esquerdo. Porque a galera perguntou, quando eu lancei, ah, mas pode fazer com o esquerdo também? Pode, lógico. É bom para os dois pés. E junto vem a partitura, que está no meu canal, como eu falei, lá no Facebook. Facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos, tá? E tem também o Play Along pra você acompanhar a música que eu toco, o tema. Tanto do Mario como do Sonic. Isso daí serve pra você exercitar seu pé direito ou esquerdo, pra pegar velocidade. Principalmente do Sonic, é um pouquinho mais puxado. Tem sete levels, né? Pra você estudar. E é bem bacana, vale a pena conferir. Eu pulei. Era pra ser o Dica Útil antes. O Dica Útil, eu vou estar falando sobre o Metrônomo Tempo. É o metrônomo que você encontra pra baixar no BaixaAqui.com.br. Não tenho nada a ver com os caras, mas está lá. Então, serve como uma dica pra vocês ir lá e baixarem. E baixarem, né? Ah, mas o que é de legal? Bom, o Metrônomo Tempo, como você pode ver aí na tela, ele tem as regulagens principais, que é o quê? Você escolhe o compasso, binário, ternário, quaternário, e assim vai. E o mais importante, o som dele é muito agradável pra você colocar no laptop, colocar o fone e escutar. Ele tem um clique muito legal. Não é aquele clique daqueles metrônomo afinador de guitarra que você compra, que fica agudinho pra caramba. Aquilo, galera, é um veneno pro ouvido, entendeu? Tem que tomar muito cuidado de sair colocando o clique, porque nós bateristas usamos, por exemplo, fone. Não tem jeito. A gente não vai escutar um metrônomo normal ou no computador mesmo, ouvir assim e sair tocando. Não dá. Ou tem que amplificar, ou tem que colocar o fone. Então, tem que tomar cuidado com o som que você vai estar escutando, ok? Então, a dica é essa. Metrônomo Tempo, só entrar lá, faz o download, muito bacana. E vamos para as perguntas. Vamos começar com o Gabriel Augusto Russo. Fala, Gerson, o que você acha sobre baterias eletrônicas? E se você indica para estudos? Bom, bateria eletrônica, eu não sou muito fã. A não ser que você vai fazer um som eletrônico, alguma coisa desse tipo. Mas, para o estudo, para quem mora em apartamento, é muito importante. Por quê? Você não vai fazer a aula e vai deixar de estudar, vamos supor, porque você não tem bateria. A bateria eletrônica, ela é um escape bem legal, tá? Então, vale a pena ter a bateria eletrônica. Só que eu acho que é assim, não vale a pena você ter uma bateria eletrônica qualquer. Você chegar e comprar uma bateria que não tem resposta legal, um pad bacana. Então, assim, pesquisa bem antes de você comprar uma bateria eletrônica, ok? Isso é importante também, senão o som não vem, fica aquele som meio xoxo, tá? Então, dá uma pesquisada. Mas vale a pena, nesse caso, de estudos, tá? Na minha opinião. Lucas Isidoro. Fala, Gerson, tenho dificuldades em peral duplo? Alguma dica? Sim, estude devagar, treinando seminimas, colcheias, semicolcheias, vai aumentando seminimas, colcheias, tecinas e semicolcheias. Tem vídeo meu aí na net, que eu disponibilizo. Não sei se, talvez se eu conseguir achar e lembrar, eu coloco aqui anexado aqui na tela pra você alguns exercícios. Mas o lance principal da peral dupla é você estudar, você, na minha opinião, é você tocar com a ponta dos pés, né? O heel up. Tocar com precisão, com força, né? E também estudar lento, que isso que é importante. Estudar lento com o metrônomo, que eu acabei de dar a dica aí. Executando lento e vai aumentando aos poucos, gradualmente, em 10 em 10, ok? Vamos lá. O Mr. Fragish perguntou, Gerson, ultimamente ando treinando na borracha da bateria? No pad? E vejo que utilizo mais os punhos do que os dedos para tocar. E a minha dúvida é a seguinte. Qual das técnicas de pegada grip o baterista deve escolher? Necessário aprender a dominar todas ou devo escolher a que mais agrada? O que me dá mais conforto ao tocar? É, eu sou da opinião que é a que dá mais conforto quando você for tocar, né? Por exemplo, das principais, que é o Matched Grip e o Traditional Grip. Eu uso o Matched Grip porque eu sempre estudei nessa postura, nessa pegada. Para mim é a melhor. Então eu estudei sempre dentro dela. O Traditional Grip, eu sou meia boca. Então assim, dá para tocar, legal. Mas não dá para sair tocando, querendo o Kiko Freitas, né? Não, não dá. Isso você tem que estudar para caramba, entendeu? Então é legal você ver a que mais lhe agrada. Lógico, dentro dos grips tem o German Grip, tem o French Grip, que é outras que pegaram estudo mais específicos de mão. Mas eu acho legal você focar, primeiramente, se encontrar nessa daí. Ou o Matched Grip ou o Traditional. Aí você, a partir disso, você começa a desossar aí em questão dos grips. Só que assim, eu sou do que, eu concordo com o que você falou. Tem que ser no qual você, que dá conforto primeiramente. Não adianta você pegar uma técnica. Que, nossa, é legal pra caramba porque eu vi fulano tocando. Aí você pega, senta lá, não sai nada. Não, tem que ser aquele que lhe agrade mais, ok? Vou tentar não falar ok no final das frases, tá? Daniel Drunk Drums. Drunk Drums, muito bom. Quais os possíveis danos físicos causados pela prática de bateria? Boa pergunta. Bom, os principais é o quê? Danos é a tendinite, né? Que pode haver danos nos músculos, né? Devido a, ou a postura, né? Do modo que você toca ou o modo que você força, falta de técnica, né? Por isso que é importante estar sempre com o profissional, o professor ao seu lado, pra auxiliar legal, né? Então, a tendinite, tem uma boa postura também importante, não tocar torto, né? Então, prestar atenção nisso daí. Um aquecimento, uma dica que eu dou, é muito importante antes dos shows, antes dos estudos, né? E tem um vídeo muito bacana, onde eu nem preciso dar exemplo aqui, que é do Vitor Lambert, que tá aí na tela, né? Ele mostra os aquecimentos aí, o alongamento principal aí, pra você começar antes de uma gig ou num estudo, né? O Vitão aí mandou muito bem, eu falo até pra galera que é legal você se inscrever no canal dele, tem muitas dicas bacanas lá, ok? Então, esse vídeo do Vitão aí que você tá vendo, é pra aquecimento e alongamento, muito bacana. E é outra coisa muito importante, a perda de audição, galera. Isso daí é muito importante, é uma coisa que não volta mais. Perdeu a audição, esquece, você nunca mais vai ter de volta a sua audição. Então, é legal você fazer exame em 6 em 6 meses, você que toca profissionalmente, ou por hobby, também é importante. E use proteção, galera. Vai tocar ao vivo, vai ensaiar principalmente, quer a barulheira, usa protetor, tem várias formas. Vou estar até falando sobre protetores no Dica Rápida, que é uma sessão minha de vídeos, ok? Vitor Campos Ribeiro, tem alguma dica para gerar as baquetas com mais facilidade? Sou iniciante ainda. Vitão, Vitão, então... Cara, estuda primeiro, rudimentos, procura se aprofundar mais na bateria, antes de procurar esse artifício aí, que é o lance de girar baquetas. Isso daí é mais o lance de showman, assim. É legal, consola, é legal, mas é legal você ter uma bagagem já de estudos, ok? E, pô, uma dica para girar baquetas com facilidade é ter um monte de vídeos na net, tipo, o giro básico esse daqui, por exemplo, sabe? Entre os dedos, mas assim, eu acho legal você focar nos estudos, hein, rapaz? Então, estuda aí, vale mais a pena. Vamos lá, Luiz Paulo, como faço para ter pegada? Um colega meu, que tocava em bandas, disse que falta eu ter pegada para mim. Então, bom, para você ter uma pegada, você precisa ser uma onça, você precisa ser um animal, né? O que ele quis dizer é que você precisa tocar com mais firmeza, tá? Tocar com firmeza não quer dizer que você precisa tocar forte, precisa tocar arrebentando a bateria. Mas uma coisa é você tocar, por exemplo, assim. Vamos supor, você está tocando rock and roll. Tocar meio xoxa, assim, mas outra coisa é você tocar. É você tocar mais firme, mas não quer dizer tocar com... É... Forte. Por exemplo, você vai tocar uma bosta nova assim, né? Você vai tocar... Vai ficar um samba, né? Então, assim, se o cara virar para você no samba, você está fazendo assim, ó. Ah, está com mais pegada. Pô, aí também não, né? Tocar... Tocar que nem um roqueiro, samba não dá. Então, assim, é bater mais... é tocar mais com firmeza. Acho que é isso que ele quis dizer. Vida de Batera. É o nome, né, da pessoa que escreveu. É um vlog que eu vou estar explicando. Meu querido, primeiro, parabéns pela iniciativa. Gostaria de saber que métodos você costuma estudar ou está estudando. E com os estudos. Se minha pergunta for escolhida, gostaria de saber se posso usar sua resposta como embasamento para um futuro vídeo meu. Abraço. Bom, primeiramente, um abraço aí para o vlog Vida de Batera. É um vlog muito legal. Vou tentar colocar aqui na tela para vocês acessarem. Fala sobre o dia a dia do Batera, né? De como ele... Ele dá a situação dia a dia. Como sofre um baterista, né? E ele diz tudo aí no vlog dele. Muito bacana, galera. Bom, vou estar respondendo, então. Eu separei aqui alguns métodos que eu estudo e já estudei. Que nem o Bateria Brasileira do Cristiano Rocha. Esse método aqui, muito bacana. Ele aborda vários ritmos. Desde Baião, Xote, Jequibal e outros ritmos também. O Bossa, né? E ele tem um lance muito legal no final, que é o Guia de Ritmos. Tem uma cacetada de ritmos aqui no final. Brazuca. Para vocês saberem. Por exemplo, você já ouviu falar de Bugio, Caboclinhos, Cacicó, Candoblé, Chacareira, Chamamé, Chamarita. Tem aqui nesse método. Bem legal para você estar por dentro. Fora que ele trabalha com os sinatos. Também tem a parte de compasso quebrados para a música brasileira também, que é muito bacana. E vem o Play Along, que é para você tocar junto. Então vale muito a pena. Uma dica que eu dou também para estudar esse método. Tem as células rítmicas aqui no começo. Você pode pegar essas células e estar aplicando no aro do Baião, na hora de estudar os estes de Baião, de Bossa Nova, de Samba e assim vai. E para você estar dominando as células rítmicas, você tem que estar dominando o Pozole. Que também deixo aí para vocês a dica. O Pozole, que você treina a leitura rítmica. Ok? Até HGG aqui. Para ser um véio. Ok. Outro método é o Conversations in Clave, do Horácio El Negro Hernández. Não precisa dispensar apresentações, batera. É uma extrema independência esse método. Muito bacana. Ele já é um nível intermediário. Ele trabalha com ritmos africubanos. Tem vários ritmos aqui também. E a parte de independência de ostinatos, que você trabalha com o pé esquerdo, tipo num bloco, fazendo a clave, pé direito e mão direita, aplicando um songo, por exemplo. E a parte de independência que ele coloca aqui no final do método, que eu acho muito bacana. Se você tiver esse método, ele está na página, que é um que eu acho muito legal. Página 100. O Afro-Kruban 6x8 Groove 1. Muito bacana aqui também. Ele trabalha com o pé esquerdo. Ele trabalha o membro inteiro, os quatro membros. Você fica maluco. É muito bacana. Vale a pena estudar. Então, está aí. Conversations in Clave. Horácio El Negro Hernández. Vale a pena. Outro método também muito bom é o Creative Brazilian Drumming, do Cristiano Galvão. Ele demonstra os ritmos também. Baião, samba, né? Como exercícios e aplicação nos play-alongs que ele tem aqui, que é de autoria própria, né? Do CD dele. É muito bacana. Aplica o maracatu também. Você aprende separadamente. Tem o áudio para você ouvir o ritmo, que é muito legal. E depois disso, você aplica tudo no play-along. Cara, o play-along show de bola 10. Qualidade excepcional. Vale muito a pena. Então, Creative Brazilian Drumming, Cristiano Galvão. E tem um método que não está aí, mas vai estar aí na telinha, que é o Extreme Interdependência, do Marco Minima. Que isso eu estou estudando também, que trabalha com a parte dos quatro membros de independência. E Marco Minima dispensa também comentários. É um cara que, pô, independência pura. Então, você vai trabalhar com o pé direito, esquerdo, desde exercícios básicos, intermediário e avançadíssimos também. Juntos também tem o áudio dos exercícios e tem alguns play-alonges para você tocar também. Ok? Espero ter ajudado aí na dica. Francis Carlos Santos. Gostaria de saber se as legendas utilizadas nas partituras são universais ou você usa uma escrita própria sua. Caso seja uma legenda universal, teria como você nos mostrar a legenda de todos os itens de batera no pentagrama? Abração. Sim, vou estar disponibilizando aqui. Se não caber aqui, é porque está no meu canal no Facebook. De novo, facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos. Ok? Vou explicar o seguinte, Francis Carlos. As legendas variam muito de cada autor. Ou de cada livro ou cada revista. Mas antes, se você abrir cada método, por exemplo, vou abrir isso aqui do Cristiano Galvão. No começo de cada método, ele mostra ou o key, que chama aqui a chave, ou a legenda. Que é onde mostra onde estão as peças de cara tambores. O que não vai mudar, que é meio universal, é bumbo, cacho e chimbal. Agora, o que muda, normalmente, é os tambores. Tom 1, tom 2, surdo, e assim vai. Prato de ataque muda também, condução, abertura também. Mas tudo isso daí, depende se for numa revista, se for num método, ou eu mesmo. Eu trabalho com tom, por exemplo, como você pode ver aí. Eu vou estar disponibilizando assim. Do jeito que eu escrevo, vai estar o ou, que é como pode aparecer. Eu, por exemplo, coloco o tom 1 na quinta linha. Vamos lembrar que no pentagrama, você sempre conta as linhas e os espaços de baixo pra cima. Isso daí é regra. Então, na quinta linha, eu coloco o tom 1. Você vai pegar em outros métodos, eles colocam no quarto espaço, tom 1. No tom 2, eu coloco já no quarto espaço, que seria o tom 1 deles. Eles colocariam na terceira linha, tom 2. Então, assim, varia muito de autor, de método e de revista. Por exemplo, na Modern Drummer, você pode sacar na revista, no cantinho, sempre tem a legenda. Tudo espremido lá, mas tem falando. Se vai ter o Cobel onde é, Chimbal onde é, pra você justamente não se perder e ficar se perguntando. Pô, mas e aí? É Bumbo, Caixa, Tom? E em método também. Espero que seja válida essa dica. Bom, é isso aí, galera. Então é o seguinte. Infelizmente, não dá pra responder todas as perguntas. E teve ótimas perguntas que mandaram no outro vídeo. Então, deixa aqui. Se você fez a pergunta no outro, deixa aqui abaixo. Repete a pergunta ou faça outra. Que aí vamos ver se dá pra escolher a sua pergunta. Talvez dê pra escolher. Tá? Então é isso aí. Compartilhe com a galera. Pede curtir pra compartilhar. Se você gostou, aperte gostei. Compartilhe no Facebook. Faça um Aue aí. E inscreva no meu canal aqui abaixo no YouTube, ok? Lembrando que só vai ser aceito as perguntas que são feitas aqui nesse vídeo, ok? Não valem no Facebook e lá nos comentários, tá? Então, até a próxima papo tocada na web. E faça as perguntas. Valeu! E faça as perguntas.